Fala galerinha, fala meus amigos. Money Games, com Ezio, do Assassin's Creed 2, Ezio Collection, aqui na România, Forlí... Ah, pô, eu tô falando, gente. O que eu fiz? Tentar despistar essa galerinha pra gente seguir com as missões secundárias aqui nesse episódio, né? Entre missões de assassinato, missões... É... De corrida, tudo aqui. Tem direito? Então, vamos resolver tudo numa palada só aqui. Só que esse pessoalzinho aqui... Eu vou te encontrar! Ah! Tentar despistar essa galerinha! Oh! Tentar despistar essa galerinha! Mas a primeira vez, eu vou te encontrar! Tentar despistar essa galerinha! Ah! Tentar despistar essa galerinha! 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 Então, mataram os seis guardas. Ei, ei, deixe-me alone! Eu sinto que eu vou... Não! Seguindo! Seguindo! O que eles dois ali? O que é isso? 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 Você vai morrer em qualquer lugar. Não, não. Acabam esses prédinhos aqui, se eu não me engano. Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano. Eu vou para casa, eu sinto. Eu não me engano. 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 Foi errado, não é isso? Não, não é isso? E então errou o time. É isso aí. Atenção! A Fala, a Fala, a Fala, a Fala... O que é isso? Vamos lá para uma segunda tentativa Que a primeira não deu tempo Apareceu muita gente para me incomodar Deixa eu ver se esse aqui É bom saber que esses arqueiros São mais fraquinhos O que você está fazendo aqui? Eu quero ele virar Ou morre! Morre, cabelo! Aqui ele! Ele está perdendo! Você não vai sair desta vez! Vamos ver o cenário que tem ali na igreja mesmo Vamos lá para mais uma Mataram o capitão a bordo do barco Essa seria melhor ter começado lá fora Mas vamos lá Mas o que? O que é o ponto de distância? E vamos lá Vamos lá. 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 Muita gente! Eu sou um homem forte e forte! Eu sou um homem forte e forte! Você é um homem forte! Uma missão de assassinato, que é água, acabou matando o cara que não é pra matar. Aqui é só pra gente dar soco nele. Então eu só tenho que levar o cara pra longe da água. Eu já vi ele antes. Onde? O cara! Eu quero sair daqui! Estou indo para a gente! Estou indo para a gente! Você pode fazer isso! Olha só! Fique em casa! Fique em casa! Fique em casa! Fique em casa! Ciclo assassino! Só que não seja o que diz! E para suas casas e amores! Você não vai se desligar! Não vai se desligar! Eu tenho um desligado de desligado! Um homem forte e um homem forte! Não vai se desligar! Não vai se desligar! Não vai se desligar! Tem que estará forte! Não vai se desligar! Não vai se desligar! Tanto você foi impressionante dessa volta! Fique em casa! Eu poderia melhor! Eu estou tentando encontrar o vento de Venecia. Entretanto quase! Têm quase ali, amigo. Entretanto... Você está em um hurry! Entretanto? Entretanto, não. Eu posso ir para a gente que não há suportar. Eu acredito que meu amigo aqui, o primeiro estranho a virar, pode correr o caminho mais rápido do que ele. Eu acho que isso seria eu. E se você é certo, o que eu ganho? Talvez uma aprendizagem privada, Laysson. Me mande um avô. Laysson. Ele está aqui! 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 Ele está aqui!